Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dizer que eu completei 40 anos. 40 anos! Eu sou o segundo coroa mais gostoso do Brasil, perdendo apenas para o Paulo Zulu, que é muito gostoso. Gostoso pra caralho. Eu queria pegar aquela... Bom, pela expectativa de vida do brasileiro, eu estou mais perto da morte do que da vida. Se bem que também, depois de tanta merda que eu falei por aí, eu acho que eu até vivi demais. Sinto que eu cresci, que eu amadureci, que eu evoluí como um Pokémon, que começou como um Raffander, passou por um Raffizard, e agora é um Rafinha. Eu sinto que eu estou um ser humano melhor, e sinto que a minha opinião a respeito de muita coisa mudou, e por isso eu coloco agora uma lista. Das 18 opiniões bizarras que eu não tenho mais. Chega de ashi! Está na hora do desashi! Eu achava que os meus avós não faziam sexo, então a minha avó mandou um nude para o meu avô e caiu no meu celular. Eu passei dois meses sem levantar meu pau. Muito legal! Eu achava que o Duende Verde era o pior vilão de todos os tempos, então eu descobri que tem um muito mais mortal e muito mais cruel chamado glúten. Eu pensava que eu ia sofrer muito se eu ficasse sozinho um dia. Adivinha só? Hoje eu fico sozinho e me divirto pra caralho. Tem certas coisas, claro, que a gente não faz sozinho, tipo trepar. Eu achava que as videocassetadas do Faustão não tinham graça nenhuma e só velho ria daquilo. Adivinha só? Eu fiquei velho e é engraçado pra caralho, velho. Eu achava que o Silvio Santos morreria, mas ele tem 124 anos e não morreu. Felizmente, puta velhinho da hora que eu gosto pra caralho. Eu tinha certeza absoluta que um dia eu ia casar com a Kelly Key, mas parece que ela conheceu alguém muito especial, mais bonito que eu. Teve três filhos e acabou com os meus sonhos. Valeu, valeu pra caralho. Obrigado, muito legal. Eu achava que cabelo era pra sempre. Então meu cabelo começou a cair, eu fui no médico, ele me receitou um remédio que tinha apenas um efeito colateral. Podia me deixar brocha. É óbvio que eu não tomei e graças a Deus nem o meu cabelo nem o meu pau caíram. Use filtro solar. Como é que é? O Pedro Bial já falou isso? Por que você tá falando isso pra mim? Não tem ninguém ali. Não tem ninguém. Eu tô me sentindo um doente. Eu tô falando com o meu próprio reflexo no espelho. Você é bonito pra caralho, cara. Você é muito bonito. Eu achava que pensar em aposentadoria era uma bobagem. Até que o governo veio com uma porra de uma lei que parece que a pessoa só se aposenta depois dos 250 anos. Agora eu não paro de pensar nessa merda. Eu pensei que o Internacional, meu time, nunca ia cair pra Série B. Mas ele conseguiu. Eu achava que espinafre fazia muito bem porque eu via o Popeye comendo e ficando forte. Mas adivinha só? Eu descobri que espinafre só fode a salada e esverdeia a bosta. Só isso. Eu achava que eu não teria problema nenhum em me adaptar às novas tecnologias. Então eu descobri que meu filho opera o tablet muito melhor que eu. Eu fiquei um tiozinho cagão com tecnologia. Outro dia eu vi um óculos de realidade virtual e fiquei com medo. Isso não tá certo. Ainda no clima realidade virtual, eu achava que o cinema 3D ia ser a coisa mais foda de todos os tempos. Então eu fui assistir Avatar com aqueles oclinhos, passei mal pra caralho, puta dor de cabeça, fiquei tonto, saí vomitando. Foi uma merda. Eu achava que Canguru só pulava na Austrália. E descobri recentemente que ele pula no mundo inteiro. Eu sei que pra você não deve fazer o menor sentido isso, mas pra mim faz. Eu realmente achava isso. Eu adorava ir pra balada. Agora, recentemente eu descobri que meu rolê preferido é na C&C, na Leroy Merlin e na Tokstok pra ver decoração de casa. Eu achava que a camisinha era um método contraceptivo ultra seguro, mas aparentemente eu não estava certo. Eu estava enganado. Mas não tem problema também, porque eu amo meu molequinho. Ai, que fofinho. Olha a foto. Nossa, que fofinho. Me emocionei tanto com esse momento que até mudei a camisa pra finalizar o vídeo, ok? Eu achava que carro mil não rolava, mas parece que tem um pessoal aí que está querendo calar minha boca. Eu não vou me estender sobre esse assunto agora, você vai ficar sabendo em breve. Última coisa, eu odiava karaokê. Mas eu descobri recentemente que é tipo parte de mim, cara. Inclusive, se você me vê num karaokê, não canta Unbreak My Heart, da Toni Braxton. E nem Total Eclipse of the Heart, que são as minhas músicas, ok? E eu vou estar cantando em breve, do seu ladinho, do seu ouvidinho. Então tá aí, gente, as 18 opiniões bizarras que eu não tenho mais. A vida é assim. A gente vai mudando de opinião, a gente vai evoluindo, a gente vai quebrando preconceitos. Em um momento, talvez você ache, depois você desache. Essa é a vida. Esse vídeo foi um convite da Volkswagen, que falou Rafinha, vamos quebrar paradigmas, vamos abrir a cabeça, vamos quebrar preconceitos, vamos pensar as coisas de um jeito diferente. E cá estou eu fazendo isso. É a campanha Desache. Eu vou deixar o link dessa campanha aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você clicar, se informar mais a respeito. É uma campanha muito bacana. Se você puder, inclusive, nas suas redes sociais, use a hashtag Desache. Abre a cabeça, meu querido. Abre a cabeça. Viva experiências. Viva. Evolua. Um grande beijo para você. A gente se fala daqui a pouquinho. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.